A capacitação é gratuita. Essa formação de agentes multiplicadores do conhecimento é para a turma 3. Inscrições até o dia 16 de junho pelo site letramentodigital.org.br barra patobranco, onde está o edital completo com os detalhes do programa Letramento Digital Trilha para o Futuro. É um processo seletivo que qualquer pessoa pode participar. Não precisa ser docente da área, não precisa ser profissional do setor de tecnologia da informação, não é necessário ter curso superior, ensino médio, qualquer pessoa pode participar. A única coisa, o único compromisso é fazer a multiplicação do conhecimento nas escolas públicas municipais daqui de Pato Branco, nos quartos e quintos anos. A divulgação do resultado do processo seletivo em 17 de junho, período do curso 24 de junho a 21 de setembro. De acordo com José Augusto, a capacitação dos agentes multiplicadores do conhecimento terá formação voltada às competências técnicas e comportamentais necessárias para lidar com os desafios da indústria 4.0. A formação dos agentes multiplicadores do conhecimento terá um modelo híbrido. Nós teremos seis oficinas presenciais que ocorrerão em junho, julho e agosto. Cada oficina terá oito horas de duração, serão duas por mês. E o restante da carga horária deste primeiro momento será totalmente executado de forma assíncrona, permitindo flexibilidade para que os agentes multiplicadores do conhecimento possam realizar os seus estudos em conformidade com a rotina. Agora, quanto às crianças, não. Toda a capacitação das crianças é presencial nas escolas públicas municipais. Uma vez encerrada a etapa de multiplicação, os agentes multiplicadores do conhecimento poderão fazer uma especialização em indústria 4.0 ou educação 4.0, quando então chegarão a totalizar as 240 horas, se assim desejarem. A transformação digital abrange todas as áreas do conhecimento e todos os setores produtivos. Abrange o agro, a medicina e o esporte, que são, por exemplo, três áreas em que Pato Branco se destaca. Então, as pessoas que participarem desse curso como agentes multiplicadores do conhecimento, que serão capacitados por nós em até 240 horas, certamente vão ter um diferencial competitivo, além de poderem compreender como melhor utilizar as tecnologias na sua área de formação. Para além disso, nós também temos a inclusão das crianças na tecnologia de uma maneira organizada, saudável, ética e responsável. Obrigado. Obrigado.